Seja bem-vindo também ao programa Ver Mais. No programa de hoje você vai conferir qual é a principal diversão de um grupo de crianças da Tavera, em Florianópolis. E uma exposição de quadros que mistura luxo e simplicidade, a partir de imagens de consagrados pintores. Vai saber também mais sobre a principal feira de empregos para o exterior do sul do Brasil. E lógico que tem o Curso Cultural, aonde você participa através do nosso telefone 48320134. Este é o número que você liga, participa ao vivo, interage com a gente, pode ganhar até quatro passaportes para o Parque Beto Carreiro World. Mas em termos de internet, é, e ó, videogame, a principal diversão de um grupo de crianças da Tavera é soltar pipa. A antiga brincadeira é incentivada através de um projeto social. Confira. A loja de Marcelo fica pequena para tanta gente. Depois da escola, é comum a criançada da Tavera dar uma passadinha por aqui. Apaixonado por pipas desde pequeno, ele resolveu abrir uma loja. Com 80 centavos, é possível levar uma pipa para casa. Mas vendo que muitas crianças do bairro não têm condições, ele decidiu que ninguém ia ficar de fora da brincadeira. E transformou a sala da casa em oficina. Cerca de 300 crianças passam por aqui toda semana para aprender como se faz uma pipa. Lucas, é difícil, é fácil fazer pipa. Como é que tu aprendeu? Eu aprendi com o Julandinho, meu primo. Como é que se faz uma pipa? É com três vareta e umas duas cedas. O que tu acha dessa oficina aqui do Marcelo, de juntar a garotada? Tá legal, eu me escutivo aqui, meu primo. Pretende continuar? Claro. As meninas também não ficam de fora. É, perguntei que fala que menina não pode, eu tô preparando, mas tá mentira que eu tô menina e só tem minha irmã. E é legal, tu gosta? É, eu gosto, tá ficando legal. Mais legal do que boneca? Além de desenvolver o projeto social com as crianças, Marcelo conseguiu fazer outra ideia decolar. Ele construiu uma réplica do 14 bis. O bordão de São Dumont foi esse. Projetou, construiu e fez o ar. Eu procuro levar esse bordão, esse ditado dele até as últimas. Porque, como vocês viram, foi projetado, construído e fez o ar. E o maior incentivo para continuar esse trabalho vem do filho, Nicolas. A pipa é um brinquedo barato. Muitos não têm um videogame, mas com um realzinho podem comprar numa pipa. E se divertir. É. E se divertir. Brincadeira de criança Quando a gente vê essas crianças brincando aí com pipa E hoje, na internet, as crianças às vezes nem saem de casa Ficam em casa ali, só na frente do computador A gente tem que valorizar, sem voltar a essas brincadeiras Aí vem aquela questão, né? Mas e a segurança? Quando a gente tinha a oportunidade de brincar na rua Com toda tranquilidade, agora será realmente a mais seguro Ficar dentro de casa, na frente de uma internet Temos que rever muitas coisas, mas muitas coisas mesmo No nosso país Mas agora chegou a hora, vamos lá, vamos começar